Oi, tudo bem? Como posso te ajudar hoje? Ah, você veio fazer um penteado? Tá bom. É, eu vou confirmar aqui na minha agendinha. Qual o seu nome, por favor? Sim, não? Ok. Muito obrigada. Chegou no horário certinho. Parabéns. Bom, você tem alguma ideia, mais ou menos, ou você vai querer fazer igual aquela foto que você me mandou no WhatsApp? Ah, vai querer? Então, no caso, seria um rabo de cavalo, né? Bem feitinho. E aqui na frente um pouquinho de volume e a franjinha um pouquinho presa. Tá ótimo. É pra debutante? Ah, tá. Fica lindo. Eu já fiz vários, assim. Aquela foto faz muito sucesso. Bom, então, queria primeiramente perguntar se você já lavou teu cabelo, se ele já tá limpo. Passou algum laque, alguma coisa fixador? Não, né? Ai, que bom. Assim facilita muito. Bom, primeiramente, então, eu vou dar uma umedecida no seu cabelo pra ficar mais fácil, tá? Ai, você gostou do meu uniforme? Aqui no salão, todas estão usando assim. Dá um aspecto mais de spa, sabe? Uma coisa mais relaxante. Você também tá usando um bem bonito. Eles te deram na entrada, né? Ai, é muito confortável. Bom, então, continuando. Eu vou dar uma umedecida no seu cabelo. Já fez o cabelo aqui alguma vez? Ah, sim. Então, eu espero muito que você goste. Bom, então, vamos lá, né? Nossa, essa cabelo é muito bonito. Ah, sim. Ó, agora, eu vou escovar com essa escovinha aqui, que ela é bem iludinha, olha. Ela é da Prada, tá vendo? É muito boa. Essas cerdas dela é meio amadeirada, tá vendo? É muito bom pro cabelo. Então, vamos lá? Já percebi que ele já tá bem desembarassado. Isso vai facilitar muito. Então, vamos começar. Eu vou dividir ele no meio, tá? Pra poder ficar mais fácil, pra poder desembarassar. Aqui tá um pouquinho amareçado. Doeu? Tá bom. Agora é só a franja, né? Nossa, é muito bonitinha. Ótimo. Prontinho. Agora, eu vou utilizar este pente aqui, tá bom? Pra poder jogar o seu cabelo pra trás, tá? Nossa. Isso, agora, eu vou aplicar um pouquinho desse émel aqui. Prontinho. 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 Que é pra poder fazer os desfiados, tá bom? Porque você falou que quer um pouquinho de volume aqui em cima, né? Então tá. Bom, então eu vou separar primeiro a mecha que vai fazer o volume, tá? Com esse pente aqui mesmo, tá? Com esse pente aqui mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Pronto. Já tô com ela aqui na mão, agora eu vou começar a fazer a desfiada. Agora, com a escova de novo, eu vou só passar, tipo, uma leve camadinha assim, ó, só pra poder organizar os fios pra não ficar tudo espichado, tá? Jogando pra trás, tá? Ótimo. Ótimo. Agora eu vou aplicar o aqui. É um cheirinho. É um cheirinho muito doce, né? Muito bom. Muito bom, também adoro. Ótimo. Ótimo. Agora eu vou pegar esse elástico aqui. Vou prender o teu cabelo, tá? Então, dá licença. Pronto. O rabo de cavalo agora tá bem feitinho e o topete tá bem bonitinho. Pode olhar no espelho ali pra ver se você quer mais alto, mais baixo, ou se você quer mudar de penteado. Vai manter, né? Tá bom, então agora a gente vai pra franja, que é a parte da frente, né? Então, vamos lá. Aqui na frente... Você quer ela bem, tipo assim, daqui, bem jogadinha aqui pro canto, né? Tipo, bem presinho assim, olha. Mais ou menos? Tá bom. Então, vamos lá. Eu preciso passar o laque antes pra eu poder ficar no lugar e eu prender, tá bom? Então, dá licença. Ai, normal. Eu esqueci de usar a minha máscara. Mas tudo bem. E bem aqui atrás da orelha, né? Ótimo. Aí eu vou prender com essa presilinha, né? Seu vestido vai ser azul. Ah, clarinho? Que lindo. Vai super combinar. Então, dá licença, que eu vou colocar aqui. Atrás da orelha. Ótimo. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui nessa orelha. Deixa eu passar um pouquinho de laque aqui, pra esses cabelinhos não ficarem assim igual os meus, tá vendo? Então, vem cá. Ótimo. Tá bem presinho agora atrás da orelha. Eles não vão sair, tá bom? Só evita mesmo ao máximo de molhar o cabelo, tá? Pode olhar no espelho. Gostou? Fico muito feliz de saber disso. Espero que você volte mais vezes e pode dedicar pras amigas também, né? Então, é isso, gatinha. Vai pra sua festa, arrasa, aproveita. E tira bastante foto. Você tá uma gata. Parabéns. Até a próxima visita, então. Se cuida. Beijos. Obrigada.